Dirige a tribuna um minuto para o nosso amigo Rodrigo. Agradeço o presidente Manato. Quero aqui saudar o novo presidente da Caixa Econômica, o doutor Nelson. Fazer um alerta a ele, ao mesmo tempo desejar sorte. Fazer um alerta para que ele fique atento aos contratos com os governos dos estados, onde muito deles, a exemplo do estado do Piauí, foi celebrado para fazer obras de financiamento, de infraestrutura e saneamento. E, na verdade, não sequer foram aplicados nessas áreas. Foram transferidos para a conta única do estado e simplesmente desapareceu. Por isso que eu quero fazer um alerta. Já existe uma ação popular, o Ministério Público Federal já entrou nesse caso, o Ministério Público do Estado, o Tribunal de Contas do Estado, já levamos para o Tribunal de Contas da União. E aqui o que nós queremos é que ele trate a coisa com zelo. O zelo público e realmente não use a Caixa Econômica de maneira politiqueira, barata.